Olá, sou o professor Ítalo Pedrosa e daremos continuidade à disciplina de elementos de máquinas, agora com a unidade 2. Nessa unidade, nós iremos abordar principalmente os elementos de transmissão, sejam eles polias, correias e a sua correta forma de instalação, manutenção e detecção dos principais problemas e soluções. Os elementos de transmissão são aqueles responsáveis em transmitir ou converter movimento nas máquinas. Como podemos observar nesse motor, nós temos diversos elementos de transmissão que estão fazendo exatamente essa função. Nós iremos iniciar com as polias. As polias são peças cilíndricas que estão presas a um eixo movimentadas pela rotação do motor e cuja circunferência recebe correias. São constituídas de uma coroa ou uma face na qual se enrola essa correia. A face é ligada a um cubo de roda, mediante discos ou braços. Na imagem, nós podemos ver diversos tipos de polias que iremos abordar mais para frente. As polias planas podem apresentar dois formatos na sua superfície de contato. E essa superfície pode ser plana ou abaulada, como podemos observar na imagem abaixo. As polias planas conservam muito melhor as correias e a polia com superfície abaulada guia melhor esse tipo de correia. Além disso, é possível observar os braços e o disco da polia nessa imagem. Já as polias trapezoidais recebem este nome porque a superfície na qual a correia se apresenta, apresenta a forma de trapézio. As polias trapezoidais devem ser providas de canaletas e são dimensionadas de acordo com o perfil padrão da correia a ser utilizada. Na imagem ao lado, é possível observar o diâmetro nominal, diâmetro externo e a forma trapezoidal dessas polias. Já as correias, que são anexas às polias, são elementos de máquina que transmitem o movimento de rotação entre eixos por intermédio das polias. E essas correias podem ser contínuas ou com emendas. Nessa foto, é possível observar os principais tipos de correias apresentados no mercado. As correias mais usadas são as planas e as trapezoidais. A correia em V, ou trapezoidal, é inteiriça, fabricada com seção transversal em forma de trapézio. O emprego da correia trapezoidal, ou em V, é preferível da correia plana, pelo seguinte motivo. Ela praticamente não apresenta deslizamento, ela permite o uso de polias bem próximas e elimina os ruídos e os choques, típicos de correias emendadas ou planas. Podemos ver nessa imagem, quatro correias trapezoidais com diferentes tamanhos. Para a instalação das correias, é necessário tomar alguns cuidados, para evitar a instalação de forma errada. Primeiro, a inspeção das polias. Antes de instalar um jogo de correias em V, é necessário inspecionar cuidadosamente o estado das polias ranhoradas. Na imagem, observamos que é errado quando temos uma polia que está muito desgastada, ou uma correia que já encontra-se muito baixa. O correto é que ela se encontre alinhada à correia e à polia. Continuando, é necessário selecionar o correto medidor de canais de polia, com uma chave específica, de acordo com o diâmetro de cada polia, introduzindo ela na abertura do canal da polia e verificando se os canais têm acabamento específico e também se as dimensões estão corretas. Depois, verifique se as polias não estão enferrujadas, amassadas, gastas ou então porosas. Para isso, mantenha os canais das polias limpos de óleo, graxa, tinta ou qualquer outra sujeira. Também é necessário verificar o alinhamento das polias. Nessa imagem, nós vemos dois exemplos, um correto e um errado. O correto alinhamento é essencial para obter-se uma longa vida das correias em V e das polias. Uma régua tocando nos quatro cantos indicados das polias garante o alinhamento delas. Ou seja, evita-se a torção das correias em relação às polias. Devem estar sempre alinhadas com uma régua. Para a formação de jogos, não se deve misturar correias de marcas diferentes, pois as características de performance delas também são diferentes. Observar também a folga entre as correias novas e correias antigas. É preferível que sempre se troque todo o jogo de correias, para evitar que uma fique mais desgastada e sobrecarregada do que as outras. Na imagem, é possível observar claramente isso. Na montagem, inicialmente você deve recuar a polia no móvel, aproximando a da polia fixa, de modo que possa ser montada suavemente, sem ser forçada com qualquer tipo de ferramenta ou material. Ou seja, a correta instalação passa pelo deslocamento da polia, e não do deslocamento da correia. Após montadas as correias, e antes de tensioná-las corretamente, faça girar manualmente na instalação, garantindo que há um movimento entre as polias, de tal forma que um dos lados se mantenha rebaixado, ou a parte superior ou inferior, e o outro mantém-se sempre tensionado. Na foto, é possível observar a forma correta e errada na instalação dessas polias. Além disso, é necessário garantir a proteção, pois ela é um fator crucial na utilização de polias e correias. A proteção deve levar em conta o melhor rendimento do processo em si, e a proteção também ao ser humano, ou seja, ao operário que está conduzindo o equipamento. Existem também alguns tipos de polias tensoras. No caso, as polias tensoras internas, com canais em V, são localizadas internamente no lado bambu, como está mostrado na figura. Ela é mais recomendada do que sua colocação no lado externo. Mas também pode ser utilizada polias tensoras externas. Uma polia tensora externa ao sistema aumenta o arco de contato em ambas as polias, entretanto, força a correia a flexionar-se pelo seu costado, o que contribuirá com uma falha prematura. Uma polia tensora adiciona um ponto de fadiga na parte de baixo da correia, o que resultará em rachaduras na base da correia. Nesse caso, é possível observar a polia motora e a polia movida sendo forçadas por uma polia externa. Pode-se utilizar também uma polia de apoio, em que ela difere da utilização de uma polia tensora colocada no lado externo, porque ela não força a correia. Ou seja, ela não contribui para a falha prematura da correia. Ela apenas serve de apoio. A manutenção de um sistema de correias em V não é complicada. Não requer um longo tempo, nem uma grande variedade de ferramentas. Como já foi observado, a maior parte da sua manutenção é realizada manualmente, com limpeza e facilidade na sua instalação manual. Tomar cuidado também com a exposição a óleo e graxa. Correias expostas a óleo em spray, líquido ou pasta, podem falhar prematuramente. Assim como vazamentos de líquidos, deverão ser reparados imediatamente, para evitar atritos e deslizamentos, ocasionando perda de força ou desgaste prematuro. Nenhum equipamento também trabalha quando existe sujeira, e as correias também não são exceção. A sujeira estraga as correias e entra nos canais da polia, prejudicando a transmissão. Uma boa limpeza, e periodicamente, facilita e promove a vida útil da correia utilizada. A adição de cargas em um sistema já existente também encurta a vida das correias. Uma análise poderia ser feita para saber se essa adição de carga é ou não compatível com o atual sistema de transmissão. Ou seja, quando for utilizar elementos de transmissão com correia, observar se a correia está suportando tensão admissível para essa carga aplicada. É preciso tomar cuidado também com a proteção, verificando se as malhas das telas estão limpas, permitindo uma boa ventilação, o que dissipa o calor gerado pela transmissão. Verificar se a tela está bem fixada e não está em contato com as polias, provocando aquecimento por atrito na transmissão. Além disso, observar se as correias possuem rachaduras, que reduzem a tensão e a eficiência de operação da correia. Altas temperaturas, polias de pequenos diâmetros, deslizes na transmissão, provocam aquecimento das correias e poeira e aceleram a presença de rachaduras. A pintura, dentre outros fatores, pode alterar a elasticidade da correia, modificando a sua propriedade de dilatação, prejudicando também todo o seu sistema. Então é algo que deve ser evitado ao máximo, para não comprometer as propriedades da correia que já foram definidas pelo fabricante. Recomenda-se que as correias sejam armazenadas e amarradas em múltiplos de 5 ou 10 peças, dependendo do comprimento da correia. Ainda dependendo do comprimento, as correias devem ser estocadas aberta, ou no máximo, enroladas com 3 voltas, como é observado na imagem. Sempre em empilhamentos de 5 ou 10, e com no máximo 3 voltas na imagem abaixo também. Não é recomendável o seu armazenamento de forma pendurada, em cabides por longos tempos, especialmente quando elas forem compridas e pesadas. Jamais adicionar as correias perto de janelas, que permitam sua exposição à irradiação solar, umidade excessiva, poeira, calor, como já foi falado antes, todas essas propriedades reduzem a vida útil das correias. O acondicionamento em prateleiras é sempre o mais indicado. Além disso, é importante numerar o local de armazenamento em ordem sequencial para facilitar uma rápida identificação, como foi mostrado na imagem abaixo. A referência bibliográfica utilizada foi a seguinte. Eu desejo a todos bons estudos e muito obrigado. E aí Legenda por Sônia Ruberti